Olá, amores! Bem-vindos a mais um vídeo. Como é que vocês estão? Hoje estamos aqui para mais um unboxing mensal de prósis. Eu vou abrir esta caixa com vocês e vou mostrar-vos todas as novidades. Para mim, novidades. Não são bem novidades do site. Novidades para mim, coisas que eu não conhecia e que o site tem provavelmente há muito tempo e que eu achei incríveis. Decidi partilhar com vocês, obviamente. Mandei vir para vos mostrar. Muita coisa aqui que são favoritos de sempre. Porque são coisas que eu tenho mandado vir mês após mês e consumo com frequência. Que vocês já conhecem. Estiveram até, grande parte destes produtos, em sorteio, em julho, no meu Instagram. Passem pelo Instagram, não percam nada. Lá eu posto sempre snacks, receitinhas, dicas, exercício em casa. Tudo com o apoio da prósis, obviamente, com vários artigos de lifestyle e de alimentação que funcionam muito bem para mim. Podem ser ótimas dicas para vocês. Passem pelo Insta para saberem de tudo, está bem? E para conhecerem também aquilo que podem ganhar todas as semanas usando o meu código CARINA. Porque para além de ganharem desconto de 10% usando o código CARINA, ainda ganham produtos adicionais, atingindo um determinado patamar em compras. Passem pelo Insta para saberem sempre quais são os produtos ou a oferta daquela semana. Relaxem, que isto demora, porque eu falo que nem uma matraca. E este mês decidi não trazer, não mandar vir congelados, porque encontrei, lá está, umas alternativas de alimentação que eu achei bem curiosas. Então decidi experimentar. É uma das novidades que foram aqui. Então vamos abrir a caixa. Temos logo aqui a espreitar uma coisa que eu me mandava vir há algum tempo, que é o pão com mais proteína e menos hidratos de carbono, que é este pão aqui de linhaça. Eu acho que manda vir de linhaça. Eu gosto muito deste pão de linhaça. Tem um sabor muito bom, é muito agradável, bem molinho. E o que eu faço? Por sugestão vossa, isto foi uma sugestão que vocês me deram há muitos anos atrás e eu nunca me esqueci dela. A sugestão foi congelar o pão. Então eu só tiro as fatias que preciso, coloco na torradeira e consumo. Assim o pão dura muito mais, que até dura bastante. Se for uma família maior, se toda a gente consumir, não precisam de congelar, obviamente. Isto é dependendo da vossa rotina e do quanto vocês consomem de pão. Eu como pão assim diariamente. Este pão aqui por acaso não me faz ficar tão inchada, porque tem mais sementes, tem mais fibras, tem mais proteína. Então não funciona exatamente como o pão branco para mim. Então consigo consumir com alguma regularidade. Mas eu gosto de variar, então os pequenos almoços não são todos iguais. E então vale a pena para mim congelar. Ótima dica vossa. Ótima dica vossa. Uma coisa que eu também já não mandava vir há muito tempo. Estou aqui, amor. Ai, estou muito animada. Vi umas receitinhas fitness no TikTok. Amor, só adoro ver essas coisas. Eu adoro ver essas coisas. De fazer uns pãezinhos de queijo com tapioca. Obviamente faz com tapioca, mas não sei. Eu já fiz em casa pão de queijo. Mas não sei. Lembrou-me, relembrou-me que a Prozis tem esta tapioca maravilhosa, que é ótima. Que é para fazer na frigideira de forma simples, recheada com o que mais quisermos. Um recheio doce, um recheio salgado. Eu gosto de rechear com ovo mexido. Mas também dá para fazer outras receitinhas, como por exemplo, pãezinhos de queijo. Fica muito bom. E então mandei vir duas tapiocas hidratadas. Estão aqui. Vocês podem ver os links de todos os produtos que eu encomendei lá no site este mês. Aí na descrição, está bem? Para além do código de carina, vocês têm outras vantagens em comprar no site. Como por exemplo, não pagam os portos em compras superiores a 25€, que é muito bom. Podem pagar à cobrança, o que também é muito bom, visto que há muita gente que não gosta de comprar online porque tem alguns problemas com os pagamentos, não sabe como pagar. Vocês podem pagar via... não é via nada. É à cobrança. O senhor está feito atrás das coisas e vocês pagam-lhe diretamente. Ui, tanta coisinha! Boa, amor! Tanta coisa! Olhem, olhem, as novidades já estão aqui a espreitar. Já estão a saltar por cima de mim. Bem, isto aqui é uma novidade. Eu disse-vos, desta vez as novidades vão-se meio as misturadas com os produtos que eu mandei todos os meses. E isto aqui é uma novidade mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Isto aqui é um whey zero. Este whey aqui tem o sabor de baunilha. Lá está, que é uma coisa que eu não conheço. Eu nunca provei. Se bem que eu gosto normalmente das coisas lá do site com sabor a baunilha. Então mandei vir isto porque eu tinha um que era... Não lembro do que era. Eu acho que era de bolachas. Eu acho que era o que eu tinha. Durou bastante e eu usava imenso. Quer para fazer bolinhos de caneca, para fazer receitas, para bater simplesmente com água e tomar. Então eu sinto que é algo super versátil. Dá para fazer muita, muita coisa. Principalmente este sabor, que eu sinto que é um bocadinho mais neutro ainda que o de bolacha. E eu estava a sentir falta deste sabor aqui para fazer as minhas papinhas a imitar a ser a laca. Eu já partilhei no meu Instagram há uns tempos atrás. Eu vou ver se me lembro e se deixo os links de alguns Reels com sugestões de receitas e tudo mais aqui embaixo. Mas o ideal é vocês seguirem o Insta e irem lá fazer scroll nos meus Reels e verem tudo. Também ensino a fazer tapioca hidratada. Ensino a fazer para não se desmanchar, para não se estragar. Ensino a fazer tapioca rocheada. E também ensino a fazer uma ser a laca proteica muito boa. E então este produto é muito versátil. Principalmente este sabor que creio que vai ser muito bom. É novidade para mim. O sabor em si, o produto não é produtivo. Gosto muito, gosto muito. Ansiosa por abrir e começar a usar. Olhem aqui isto, amores. Isto vocês estão fartas de ver. Eu acho que não houve um mês, um mês que eu não tenha mandado vir isto. Eu não acredito que tenha havido um mês. Até porque isto é um produto que já existe lá no site há anos. Manda vir claras. Desta vez manda vir mais claras. Manda vir mais. Porque às vezes as três embalagens não chegam para o mês todo. Eu gosto de adicionar claras ao ovo mexido de manhã para o deixar com mais corpo. Sem precisar de adicionar um ovo inteiro. Então deixa aqui o ovo mais fofo, mais encorpado. Gosto de usar também as claras para fazer os bolinhos de caneca. As claras têm imensas funções. Está aqui uma caixinha que eu não sei o que é. Então vou deixar para o fim. Não sei o que é isto. Temos aqui uma caixinha que eu também já não mandava vir há muito tempo. Farinhas. Infelizmente a farinha também não está esgotada há muito tempo. Estou muito triste. Mas temos outras farinhas. E as minhas farinhas aqui no meu cantinho de alimentação, na minha dispensa, para os eles já estão mesmo a terminar, a dar as últimas. Então mandei vir estas duas farinhas que eu adoro para adicionar às receitas. Para fazer bolo de caneca, para fazer panquecas, para fazer o que eu quiser. Esta farinha aqui é de castanha, esta aqui é de batata doce. Existem outras opções lá no site. Tefe, farinha de banana, muitas outras. Está bem? Algumas são esgotadas, é normal. Até porque são muito boas. E isto aqui... Ai, amores! Mandei vir vários suplementos novos. Vários suplementos novos. Estou certa por partilhar isso com vocês. Mas vamos continuar aqui, vamos focar. Isto aqui eu acho que mandei vir com os pontos. Acho que mandei vir com os pontos. Com chocolate também. Isto é manteiga de amendoim? É manteiga de amendoim? Deixa-me ler. O que é isto? Peraí, peraí. Ok, está aqui em português. Pasta cremosa de avelãs e cacau. Pasta cremosa de avelãs e cacau. Vocês ouviram bem o que eu ouvi. Eu já tinha visto isto no site. Eu acho que nunca provei. Acho eu. Não tenho a certeza. Porque eu já provei várias manteigas lá do site. Esta não tenho a certeza. Mas se for aquilo que eu estou a pensar, acho que vai ser muito deliciosa. Muito deliciosa. E vocês podem ganhar também produtos de graça. Usando o meu código, lá está. Que dá ofertas todas as semanas. Já vos disse isso. Atingindo determinado patamar em compras. Ganham ofertas diferentes todas as semanas. Usando o código CARINA. Para além do desconto de 10% que vos dá, não é? Vocês, ao fazer compras no site, também acumulam pontos. Que podem trocar por produtos. Na compra seguinte, há lá uma secção de prós e pontos. Que vocês podem ver quais são os produtos que estão disponíveis na secção de pontos. Todas as semanas. Vocês podem ir-se atualizando. E tudo mais. E também tem outra forma de ganhar produtos de graça. Que são os produtos mais oferta que o site tem disponíveis. Às vezes vocês veem produto qualquer e veem em cima escrito produto mais oferta. Já sabem que se comprarem uma ou mais embalagens de que o produto, vão ganhar outro produto qualquer. Ou da mesma categoria de oferta. Então há muitas formas de ganhar produtos de graça. Fazendo compras lá no site. Outro produto que vocês estão fartas de ver. Eu também mandei todos os meses. Este aqui. A minha granola preferida. Granola com muita proteína. Muito pouco açúcar. Muita, muita fibra. Eu adoro esta granola. Ultra crocante. E os pedacinhos de chocolate são muito docinhos. Muito bons. Sério. Eu adoro esta granola. Então quando eu quero tomar um bocão almoço mais rápido. Mais preguiçoso. Assim, principalmente ao fim de semana. É uma delícia. Não sei se mandei vir mais uma. Mandei. No verão isto é ótimo para comer com iogurte. No inverno com um litinho bem quente. Uma bebida vegetal quente. O que quiserem. Fica muito bom. Olhem isto, amores. Isto também é uma coisa que eu tenho mandado vir nos últimos meses sem parar. Acabei ontem a minha embalagem. Que eu tinha mandado vir em agosto. Portanto, acabou ontem. Já chegou hoje. Uma bebida quente. Um chocolate quente proteico. Vocês perguntam muitas vezes qual é. Quando eu mostro. Com esse chocolate quente é esse. Como é que faz o chocolate quente proteico? É instantâneo. Vocês podem adicionar um bocadinho de leite. É assim que eu faço. Eu gosto de pôr um bocadinho de leite numa caneca. O resto de água. Depois daquias no microondas por um minuto e meio. E depois coloco assim um scoop de tipo mal cheio. Assim, não cheio. Mas mal cheio. Coloco dentro da bebida e mexo com um mixer. Com um mixerzinho. E misturo muito bem. E fica uma delícia, amor. Mas assim, reconfortante. Aquece o coração docinho. Com aquele arão machucado. Delícia. Eu gosto muito deste. E pronto. É isto, amor. É muito fácil de fazer. Muito saboroso. E reconforta o coração. Sem ter praticamente açúcar nenhum. Tem muito pouco açúcar. Pouco açúcar mesmo. Tem açúcar, mas tem pouco. E dando mais proteína ao corpo. Alimentando o corpo e a alma. Percebem? É uma coisa que a gente precisa. Meu Deus, eu falo tanto. Desculpem, amor. Mas eu gosto de falar dos produtos. Aqui eu mando vir. Isto aqui, amor. Olha só. Mandei vir uns wraps proteicos. Também é mais um favorito. De todos os meses. Vários amores já mandaram vir. E renderam-se, tal como eu, aos wraps proteicos. Eles são muito tenrinhos. Apesar de serem mais proteicos. São ligeiramente mais rijos que os normais. Mas são, ainda mesmo, muito tenros. Então a diferença é tão mínima. Que eu acho que vale muito a pena se quiserem adicionar mais proteína à vossa alimentação. Então temos aqui estes wraps proteicos. Olhem. Que eu gosto bastante. Eu gosto muito de uma receitinha que eu descobri este fim de semana. Vi online, num blog, não sei de quem. E então reproduzi com queijo por dentro. Ficou uma delícia. Em breve eu partilho no Instagram que receitinha é essa. É uma coisa muito rápida. São um daqueles snacks de inverno deliciosos, rápidos e menos piores. Então, sigam o Insta para ver. Porque lá eu vou partilhar o que é que eu fiz nos fins de semana com isto que me deixou a babar. A babar. As novidades já estão a reunir-se aqui no fundo da caixa. Eu estou muito animada. Antes de passar a clara as novidades de facto. Vou mostrar um produto que eu já não mando vir há muito tempo. Esteve esgotado um monte de tempo no site. Esteve esgotado muito tempo mesmo. E eu já não mandava vir há muito tempo. Porque esteve esgotado. Entretanto, experimentei outro serum da Prozis de ácido hialurónico. Era muito bom. Mandei vir várias embalagens seguidas. Porque realmente era uma maravilha. Mas este aqui continua a ser o meu favorito. O serum favorito lá do site Prozis. Dos vários produtos de rosto e de cuidados faciais que eles têm. É este aqui, está bem? Eles têm vários produtos desta linha. O creme facial desta linha também é muito bom. É um serum de colágeno para o rosto e pescoço. Com ácido hialurónico, colagênio e sílica orgânica. Então este produto aqui. E porquê que eu adoro tanto este serum? Olhem só. Para isto aqui. É super, super líquido. Eu adoro isso. Adoro isso porque o produto espalha muito rápido. Muito bem. Absorve rápido também. Mas nós sabemos que temos lá o ácido hialurónico e todas as coisas boas. Porque a pele fica com um leve, 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 leve colar. Para o período do ácido hialurónico. Tem um perfume muito agradável. Para a pele extremamente sensível. Se calhar não é a coisa mais indicada. Mas dá aquela sensação que estamos a espalhar um produto rico, milionário no rosto. Porque o cheiro é realmente muito, muito bom. E o preço é ótimo. Se vocês usarem a Codicadina, ainda mais barato fica. Mas ele custa 10 euros. Sim, um serum com ácido hialurónico. E outros ingredientes muito fixos. Com esta espalhabilidade incrível. Eu já falei dele várias vezes. Já usei várias embalagens. E fiquei muito feliz quando voltou a ficar em stock. Porque esteve esgotado durante muito tempo. E é daqueles produtos que esgota com regularidade, com frequência. Ponham a mão nas vossas embalagens. Desde ser um, se puderem, se quiserem. Porque ele esgota. E vale muito a pena que é muito bom. Vamos, então, passar para produtos que são novidade. São novidade, no fundo, para mim. Provavelmente, vocês já estão no site há meses e meses e meses. Mas eu nunca tinha posto a mão nestes produtos, está bem? Então vamos começar com o mais surpreendente, para mim. Chegou o tempo mais chuvoso. Espero que o verão não tenha abandonado de vez. Espero que o verão não tenha realmente ido embora de vez. Porque oficialmente ainda não foi. Mas a chuva veio. E este fim de semana eu senti-me muito autunal. Muito autunal, amores. E isto aqui é um produto também autunal. Vários daqui podem ser. Mas este aqui, amores, olhem só. Sim, a Prozis lançou velas com os aromas próprios da linha de corpo. Ou seja, a linha de corpo, o design e os aromas. Agora estão também disponíveis em velas. Isso é ótimo, porque eles têm produtos incríveis de corpo por lá. Tão uma linha de coco de karité. São linhas que eu já experimentei a da aloe vera. São linhas que eu já experimentei de corpo e são maravilhosas. Têm assim também um design bem minimalista. Bem bonito. Produtos de pump, etc. Eu vou deixar o link também desses produtos aqui em baixo para vocês verem. E agora lançaram velas com os mesmos cheiros e com o mesmo design. E eu nunca vi em mãos. Já estão no site há alguns meses. Nunca vi em mãos. E vou ver com vocês pela primeira vez. Vamos ver a vela. Diz que tem 180 gramas. Já está aqui a karité. Dá um ambiente assim meio quente. A casa. De facto é uma casa acolhedora. Vamos ver aqui. Ah, que linda, amor. Ah, que linda. Ai, que cheirinho tão bom, amor. Olhem para esta vela. Super modernassa. Muito bonita. Minimalista. E lá está as cores e o design aqui do adesivo é igual ao dos produtos de corpo. Então vocês podem fazer uma combinação perfeita, lindíssima, para deixar no WC. A vela também pode ficar na sala. Fica linda em cima de uns livros. Na mesa de centro. Vocês podem fazer uma coleçãozinha com esta e outras velas de outros cheiros lá do site. Eu acho que já lançaram a de coco, se não me engano. Estou muito curiosa para ter também. Mas esta de karité pareceu-me um pouco mais adequada agora para o início do outono. Vamos esperar que não seja bem. Vamos esperar que o verão ainda permaneça. Mas olhem que linda, amor. Cheira muito, muito bem. Eu sinto que cheira assim a quente e a limpo ao mesmo tempo. É o cheiro que eu sinto. E cheira muito bem. Não é nada enjoativo. Muito linda a minha vela nova. Agora vamos passar para o resto das coisas de alimentação que estão aqui. Porque, amor, eu já tinha visto várias conservas lá no site. Atuns e tudo mais. Mas nunca tinha prestado atenção às sardinhas, por exemplo. E eu fiquei muito na dúvida se havia me mandar vir sardinhas. Eu gosto muito de sardinha. Mas fiquei na dúvida. Não sabia se havia de fazer isso. Segui-me. O que é que me fez decidir me mandar vir sardinhas em lata? Lá do site de Prozis. Eles dizerem aqui que não têm pele, nem têm espinhas. Portanto, as sardinhas já estão depenadinhas, prontas a comer. Eu não gosto muito daquelas sardinhas que vêm mesmo inteiras dentro das latas. Faz-me imensa confusão. E estas aqui parecem-me muito mais simples de comer. E já não me vai meter certamente tanta confusão. Porque aqui só estão os lombinhos. Os lombinhos prontos a comer. Eu mandei vir estas com molho de tomate. Também há simples. Há em azeite. Há de várias formas. Eu mandei vir estes porque achei interessante. Impressante para fazer assim uma torradinha, um pãozinho com sardinha. O que é que vocês acham? Vocês já provaram destas aqui? Porque eu achei muito curioso, muito interessante. E outra coisa que eu encontrei lá ao procurar conservas e coisas diferentes em conserva. Coisas que eu nunca tinha visto, amor. Isto eu nunca tinha visto em sítio nenhum. Provavelmente há no supermercado e tudo mais. Mas o site Prozis é sempre pioneiro em várias coisas. E eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto. Portanto, amor, será que isto é bom? Espero que sim. Vamos provar em breve. Mandei vir conservas de carne. Olhem só para isto. Eu não conhecia. Eu não conhecia mesmo. Temos aqui peitos de peru. São duas latinhas estas aqui, ó. Duas latinhas de peito de peru. Agora vamos ver como é que isto vem. Não sei se são fatias que estão aqui dentro. Se são pateias. Eu não faço a menor ideia do que esperar. Não faço a menor ideia do que esperar. Eu acho que isto não é pateias. Não diria, não é? Peito de peru marinado. Exatamente. Então é peito peru marinado. Não diz mais nada. E mandei vir este também. Que é peito de galinha. Peito de galinha com tomate. Este aqui é com o quê? Não sei. Marinada. Só isso. Ah, dá para saladas, sanduíches, massa e muito mais. Claro. Nós pomos no que quisermos. E este aqui é o peito de frango. Com um molho de tomate. Existem outras opções. Muitas outras opções. Latas assim, maiores e latinhas assim, de várias outras opções, com outros molhos, com outras coisas. Eu não sabia. Provavelmente já existe há muito tempo. Eu não sabia. Como é que eu não sabia? Eu sou uma peçinada. É verdade. Isto aqui, ainda não acabaram das novidades, amores. Não acabaram. Isto aqui também é uma novidade para mim. Já existe no site há muito tempo. Que é o Maple, Maple. Syrup. Syrup. Isto é para pôr nas panquecas. Eu tenho um molho para as panquecas zero. Muito bom. Que é de chocolate e caramelo. Eu gosto bastante. Já publiquei até no Instagram um guio-os a mostrar as panquecas zero que eu faço. Aí como é que eu os finalizo para comer. Ficou muito interessante esse vídeo. Sempre que eu vejo dá-me fome. Mas já há muito... Eu acho que nunca mandei vir. Este mandei vir foi há anos. Anos. Portanto, isto é uma novidade para mim. Principalmente com esta embalagem maravilhosa. Mandei vir então para panquecas este molho zero diferente. Para deixar as panquecas assim com um ar mais apetitoso, mais suculento durante estes próximos meses que se avizinham. Isto então é um produto que tem pouquíssimas calorias e que vai dar um sabor docinho às nossas panquecas, amores. Imaginem só, se vocês comerem 100 gramas disto... Uma pessoa numa refeição nunca vai comer disto, não é? Vai só molhar, não vai comer à colher nem vai despejar para a louca. Acho eu. Vai comer só, em cada 100 gramas, 21 calorias aliás. Não é 25, é 21. Que interessante. Vamos finalizar o vídeo com uma coisa polémica, muito polémica. Suplementos, amores. Eu adoro suplementos lá no site. Tem tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Como a pessoa perde-se, perde-se. O que vale é que o site tem tudo organizado. Se vocês forem por categorias e forem aos suplementos, vocês podem clicar na categoria. Se querem coisas para dar mais energia, coisas para ajudar no sono, para ajudar na digestão, para ajudar no emagrecimento. Tem de tudo por lá. E depois encontram vários suplementos disponíveis. O que eu faço é fazer pesquisa e tudo. E vejo qual é o suplemento que mais se adequa àquilo que eu procuro no momento. Um suplemento que eu mando vir regularmente é este aqui. Eu tenho tomado este nos últimos meses. Deixei o multivitamínico. Deixei o multivitamínico. E estou-me a sentir bem, porque a minha alimentação, creio que anda mais equilibrada agora do que andava no início do ano. Então, tenho andado bem. Deixei o multivitamínico porque ele tem muitas vitaminas de ajudar a crescer o cabelo, unhas, etc. E eu não queria isso porque, como anda a fazer depilação ao laser, não queria que o pelo andava a crescer muito. Estão a perceber? Então, larguei o multivitamínico e passei a tomar a coenzima Q10, que dá mais energia às células. Que eu sinto que é um pouquinho aquilo que eu procurava mais no multivitamínico. Que era aquilo antifadiga e tudo mais. Mas, pronto, mais disposição. Eu sinto que isto há um bocadinho disso. Vocês podem ver online o que é que a coenzima Q10 faz ao organismo. E, ao fazer várias pesquisas este mês, mandei vir mais dois suplementos diferentes. Então, mandei vir a melatonina para ajudar a dormir. Eu até durmo bastante bem. Não sou daquelas pessoas que dormo pessimamente. Não posso queixar. Não posso queixar mesmo. Mas, eu sei que em alguns momentos do mês eu durmo pior. Estão a perceber? Por exemplo, na altura em que estou com o período, durmo muito pior. Então, em momentos em que eu fico mais ansiosa. Não é aquela ansiedade má. Por motivos maus, ok? Mas é a ansiedade na mesma. E acaba por deixar o corpo muito cansado e debilitado na mesma. Então, uma pessoa tem que cuidar disso. E se uma pessoa dormir mal, o dia seguinte vai ser pior. E a ansiedade pode-se agravar. Então, mandei vir a melatonina para me ajudar em certas ocasiões. E momentos em que preciso ajuda adicional para descansar. Mandei vir outro. Mandei vir outro suplemento, amores, que eu vou adicionar ao meu dia-a-dia juntamente com este. Estes aqui estão para tomar no dia-a-dia, todos os dias. E eu vou adicionar agora este ALA, que é um Alpha Lipolic Acid. Ok? ALA tem outros significados. Neste caso é Alpha Lipolic Acid. E este é um suplemento que, entre outros benefícios, tem o benefício de controlar o envelhecimento das células. É bem interessante. Tem aqui coisas antioxidantes e tudo mais. Coisas que se encontram em vários alimentos. Não se havia, mas nós ou comemos só de vez em quando. Que eu não ando todos os dias a comer quilos de espinafres. Ou, que é onde se pode encontrar isto. Um dos alimentos onde se encontra isto, não é? Ou, mesmo uma pessoa que come estes alimentos com alguma frequência, não come diariamente. Então, assim pode repor as doses diárias deste ácido. Super interessante. Amores, eu vou deixar os links disto aqui em baixo. E procurem online. Se vocês tiverem dúvidas, consultem o vosso farmacêutico, o vosso médico, está bem? Porque, apesar de serem apenas suplementos e não precisarem de receita médica, vários alimentos são super naturais, super normais e fazem reações no nosso corpo. Por isso, um suplemento também pode fazer. É preciso a pessoa saber o que está a tomar e para que é feito. Se tiverem dúvidas, lá está. Se podem ou não podem. Se tomarem outro tipo de medicação para algum problema, sério. Informem-se junto do médico ou do farmacêutico para tomarem este tipo de coisas, está bem? E é isto, amores. Espero que vocês tenham gostado da caixa mensal de prósis com um monte de novidades. Pelo menos novidades para mim. Algumas novidades são realmente novidades também no site. Mas a grande maioria são novidades para mim, que eu sou um bocado pasmada e o site tem... Eu não sei, mas eu já poderia apostar em milhares de produtos e não só centenas. Porque realmente uma pessoa, todos os meses, se quiser, descobre coisas novas que eu nunca tinha visto e provavelmente já estão disponíveis há meses. Como, por exemplo, as conservas, amores. Eu não sei. Eu nunca tinha visto. E estes suplementos, também nunca tinha prestado atenção a estes suplementos específicos. Enfim, amores. Passem no site prósis. Entrem nos links que estão aqui na descrição para conhecerem todos os produtos que eu mostrei em detalhe. Façam as vossas compras no site usando o código CARINA. Já sabem. 10% de desconto nas vossas compras. E produtos de oferta adicionais de todas as semanas são produtos diferentes que vocês ganham nas vossas compras. Façam as vossas compras no site. É isso, amores. Espero que vocês tenham gostado. Sigam o Instagram e o TikTok com o mesmo arroba. Vai aparecer por aqui. E o link está na descrição para vocês seguirem. Sigam aqui o canal. Não percam nada. Não percam todos os vlogs onde eu mostro receitinhas do meu dia-a-dia. Vocês podem acompanhar tudo em primeira mão através do Instagram. Mas, seguindo aqui o YouTube, vêm tudo com detalhe. Sigam-me por aqui. Não se esqueçam de pôr gosto. Subscrevam o canal. E até ao próximo vídeo, amores. E até ao próximo vídeo.